PELAS QUAIS ELE NOS TEM DADO GRANDÍSSIMAS E PRECIOSAS PROMESSAS PARA QUE, POR ELAS, ESTAS PROMESSAS, E QUEMOS PARTICIPANTES DA NATUREZA DIVINA EDIFICANDO O TABERNÁCULO VIVO EDIFICANDO O TABERNÁCULO VIVO DA MORADA DO DEUS VIVO O HOMEM PERFEITO O TABERNÁCULO VIVO DO DEUS VIVO Onde ele mora Domingo passado, à noite, preguei sobre a chave E a chave é a fé A fé segura a chave E a chave é a escritura E Cristo é a porta Está vendo? Assim, a fé toma as pequenas articulações da escritura E destranca as glórias E a bondade de Deus para o seu povo Está vendo? Assim, é a fé que segura a chave Destranca Cristo para o povo Destranca, revela isso Assim, hoje vamos tentar tomar essa mesma chave Para Deus trancar a maneira de nos tornarmos Um cristão virtuoso na estatura de Deus Que ser um tabernáculo vivo Para o Deus vivo habitar Lembre-se Deus se revela em três maneiras A primeira, ele se revelou numa coluna de fogo Que foi chamada a paternidade Então, esse mesmo Deus se manifestou em Jesus Cristo Que ele edificou um corpo Fez este corpo Em terceiro lugar, através da morte desse corpo Ele santificou uma igreja em que possa habitar Foi Deus sobre nós Deus conosco, Deus em nós O mesmo Deus Essa é a razão porque foi chamado Pai, Filho e Espírito Santo Não três deuses Três ofícios de um Deus Então Deus se fez carne e habitou entre nós Na forma de Jesus Cristo, seu filho Sua criação Então esse filho deu sua vida E a célula de sangue de Deus foi rompida Para que a vida pudesse sair do sangue para nós Por meio desse sangue somos purificados E agora Nosso sangue, nossa vida Que veio por viver através de desejo sexual Trouxe nossa vida ao mundo Trouxe nossa vida ao mundo O sangue de Jesus Cristo nos purifica Muda nossa natureza Ao enviar sobre nós o Espírito Santo Então passamos a ter a natureza divina de Deus Então nos tornamos morada para Deus Jesus disse, naquele dia conhecereis que estou no Pai E o Pai em mim E eu em vós e vós em mim Conhecer como Deus está em sua igreja A igreja é para estar agora ocupando o lugar de Cristo Exercendo o seu ministério Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço Ainda um pouco e o mundo não me verá mais Todavia vós me vereis porque eu estarei convosco Em vós até a consumação dos séculos Já está vendo? Aí está, executando sua obra Agora Deus A Bíblia disse aqui que Que Estevam falou de Estalomão Verificando um templo E o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos Porque o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés Mas e onde é o lugar do meu repouso? Mas o corpo me preparaste? Amém, aí está Corpo me preparaste Deus habita na estatura de um homem Refletindo-os nesse ser Perfeita adoração Deus em nós Deus em nós Sendo o seu tabernáculo Deus manifestando-se Primeira coisa que você tem que fazer é nascer de novo Você tem de ser transformado Está vendo? E quando é transformado se torna uma nova criação Agora está acertando Você não tem que se preocupar com penas? Elas cuidarão de si mesmas? Quando você nascer de novo? Sim, senhor Como sempre digo Como um porco Esfregá-lo todo E colocar um smoke interno a rigor Vai ele Vai direto a um lamaçal E se espoja Não adiantaria nada Porque ele é porca A natureza deles Pois já é-se a sua natureza Você tem de mudar a natureza E o demais cuidará de si mesmo Agora note Você tem de nascer de novo Que é ser mudado Tem de ser uma mudança Que é a a nossa mudança Obrigado.